Transito Seguro no Autocar Motociclistas são eles que ocupam cerca de 70% dos leitos hospitalares de UTI, não só na nossa cidade, mas em todo o Brasil. Existe uma diferença entre o motociclista, que é aquele que cumpre as leis de trânsito, respeita a sinalização e preserva a vida, e o motoqueiro, aquele que sai costurando no trânsito. Mas toma muito cuidado, quem costura no trânsito acaba sendo costurado. Motociclista conduza pela vida.